Como lidar com as fissuras e rachaduras da primeira semana de amamentação? Nesse vídeo eu tenho duas dicas incríveis pra você! Olá, minha linda! Talvez eu esteja falando com algumas lindíssimas que já está com o seu bebezinho em casa. Já conseguiu passar pelo processo do parto normal, talvez foi cesárea, e esta é a primeira semana que você está com o seu bebezinho em casa, talvez seja a segunda semana, né? E você talvez esteja pensando assim, ai minha nossa, Patrícia, eu ouvi tanto dizer que a amamentação é uma coisa prazerosa, é muito gostoso, e aí tem essa questão de afetividade entre a mãe e o filho, mas é o seguinte, eu vou confessar, tá sendo terrível, pra mim tá sendo um segundo parto, porque é muito dolorido, e eu quero até chegar e confessar pra dizer pra você, eu tenho vontade de desistir de amamentar. Se você já passou na sua mente, no seu coração, deixa pra mim aqui embaixo, nos comentários, pra mim ficar sabendo, e também as outras lindas aqui ficarem sabendo também. Olha, eu quero dizer o seguinte pra você, é muito natural, é muito normal você ter esse tipo aí de pensamento, porque a primeira semana e a segunda semana, realmente, amamentar é um segundo parto. É muito dolorido, e poucas pessoas falam neste assunto, né? Então, eu trouxe aqui nesse vídeo, duas dicas, que depois que você for realizar esses procedimentos, eu tenho certeza que a amamentação vai ficar um pouquinho mais prazerosa, e com o passar do tempo, já vai sumir essas fissuras, essas rachaduras, e você vai poder, então, desfrutar esse momento maravilhoso, que é amamentar o seu filho, tá bom? Então, vamos lá, primeira dica, você vai retirar um pouquinho do seu leite materno, e vai pingar, assim, bem na pontinha do seu bico, ou também ali na auréola, principalmente onde está com bastante fissuras, rachaduras, onde está no vivo, ok? Onde está vermelho, está dolorido, coloque o leite materno. Patrícia, por que o leite materno? O leite materno, ele é um perfeito hidratante pra pele, ok? Então, ele vai hidratar, e ele também vai ajudar na cicatrização. Segunda dica, você pode comprar na farmácia uma pomada com base de lanolina, ok? Eu tenho aqui, essa aqui eu usei quando eu tive a melicinha, e essa pomada com base de lanolina, essa aqui principalmente, ela não precisa lavar antes de cada mamada. Isso que é incrível, porque na realidade, você está com tanta dor, que você não consegue nem sequer lavar, né? A água, quando bate ali no C6, você tem vontade de se cobrir, porque dói demais, está no vivo, né? E essa pomada, tá bom? Não tem nada de marca aqui, não precisa ficar vendo a marca, porque essa marca não está patrocinando o vídeo, mas você pode comprar qualquer pomada com base de lanolina. Vou deixar aqui embaixo pra você, nesse visor. Lanolina. Você compra essa pomada, mas preste muita atenção, porque, por exemplo, essa marca aqui está escrito assim, ó, está em negrito. Não precisa remover antes de cada mamada. Isso que é incrível. Tem algumas pomadas que você tem que remover. O bebê não pode ter contato com essa pomada, né? Não é comestível a pomada. Mas no caso dessa marca aqui, pode. Então, quando você for na farmácia, você fala que você quer uma pomada, né? Que seja com base de lanolina, mas que seja comestível para o bebê, ok? Você vai passar essa pomada como? Você vai passar sempre no final de cada mamada, ok? Você passa essa pomada bem certinha ali na auréola, no bico do seio, e você pode pegar, e ó, deixa eu mostrar pra você, Esse aqui são aqueles protetores de silicone. Você passa essa pomada e coloca esse protetor. Depois você coloca o seu sutiã em cima, tá bom? Não precisa ficar lavando essa pomada, porque se você tiver esse protetorzinho aqui, vai estar protegido, né, ali de bactérias, de inflamação um pouco pior, né, ali no seu seio. Tá bom, minha linda? Uma outra dúvida que chegou pra mim é o seguinte. Patrícia, está saindo sangue do mamilo, e eu preciso saber, o meu bebê pode ter contato com o meu sangue? Ele pode misturar o leite com o sangue, né? Vai ter algum problema? Bom, não tem problema, a não ser que esteja saindo muito sangue. Daí você deve sim procurar o seu médico e relatar isso pra ele, ok? Patrícia, e a questão da pega correta? Qual que é essa pega correta que todo mundo fica falando? Porque me falaram que é por conta da pega incorreta que eu estou com essas fissuras, rachaduras, que o meu bico do seio está no vivo? É por conta disso? Bom, o início da amamentação realmente ela é bem dolorida, mas a questão da pega também tem tudo a ver. Mas, assim, não tem com você exigir do bebê recém-nascido ele fazer uma pega corretamente. Não vai ser da primeira pega que ele vai conseguir já mamar de uma forma correta. Ou seja, a cada mamada você vai ter que ficar ali cuidando e estimulando para que ele venha ter uma pega correta. Enquanto isso, que ele não consegue ter essa pega correta, sim, é por isso que acontecem essas fissuras, rachaduras e o seu bico do seio fica aí no vivo, né? Quando o seu bebezinho ele acorda, você já fica assim Ai, meu Deus, ele vai querer mamar, né? Você já fica assim, meio traumatizada. Mas calma, porque se você seguir aí essas dicas rapidamente vai cicatrizar e você vai poder se desfrutar com essa alegria que é a amamentação onde você pode ter aí essa questão da afetividade entre mãe e filho que não tem preço. É algo assim maravilhoso. Observe aqui agora essa imagem. A boquinha do bebê tem um aspecto de peixe. Os lábios, eles estão virados para fora. Observe também que o nariz, ele não encosta nos seios onde permite o bebê respirar de forma livre. A bochecha do bebê, ele se enche quando ele suga o leite. O queixo, ele encosta nos seios. A barriga e o tronco do bebê estão voltados para a mãe. Ah, minha linda, olha, eu espero que você venha se recuperar rapidamente, né, dessas fissuras, rachaduras e que muito em breve você possa desfrutar do momento maravilhoso que é a amamentação. Eu sei que a primeira semana, a segunda, talvez até a terceira está sendo bem dolorido para você, mas eu quero fazer um apego, minha linda, para você não desistir de amamentar, porque depois que recuperar os seus seios, você vai ver como é gostoso, é prazeroso esse momento especial. Só é exclusivo com a mamãe. E se você ainda não deixou o seu like lindo no início desse vídeo, eu peço gentilmente para você deixar o seu like aqui embaixo. E se você, minha linda, é nova, nunca tinha me visto, não me conhecia, não conhecia esse canal, seja muito bem-vinda, vou ficar muito feliz de ter você aqui também, juntamente comigo. Agora, eu vou ali embaixo ler o seu comentário, deixar um coraçãozinho bem lindo para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, ó. Um grande beijo no seu coração, mas a gente se encontra ainda nos próximos vídeos com mais dicas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho